Paraná, né? Ai, ele caiu Geraldo, no lugar de ser ajudado, mudança Os comentaristas aqui comentando o jogo, nosso time de comentaristas Eu caio aqui Opa Peraí Olha o gol Presta aí, presta aí Boa Ricardo Coloca no adaptador vermelho É isso que a gente tá fazendo Não, beleza Foi, valeu, obrigado Agora só deixa quieto aí, só deixa quieto aí, beleza? Vamos lá Obrigado, Ricardo, obrigado, turma Arthur, valeu, obrigado, hein? Pra mais vocês vão comentar o jogo O Ricardo e o Arthur comentam as jogadas da Suécia O Vinícius e o outro menino comentam da Rússia Marcelo E ele comenta a arbitragem Vamos lá E aí, e aí, o que você achou desse lance aí? O Juiz tá marcando bem? Ele é muito doido Ele pega pesado Não, não, não Eu já falo muito pesado Vamos lá, gente O Ricardo e o Arthur comentam os lances do time amarelo da Suécia Marcelo e o Vinícius comentam os lances da Rússia E o Bernardinho comenta tudo Vai ser o Arnaldo Sanzan Coelho de hoje Você comenta tudo, beijinho Vai liberar a arbitragem, mas eu tenho que brincar Abandona o jogo não, vem comentar aqui A gente vai brigar, tio Não, não, olha a jogada Se sair o gol, vocês estão liberados Olha o professor, olha o Nigel Mansell Faz o gol Puga Aliás, comentar o jogo é muito bom Vocês são bons comentaristas Vão ser os sucessores do Casa Grande Casa Grande vai sair e vocês vão comentar Eu já saí de casa, 4 horas da manhã Uh, legal Muito bom Olha só o professor aí A garotada está reclamando do professor Está aí o Juro César Olha o Alain Prost Olha aí Ricardo, aí Ricardo O que você achou? O que vocês acharam do lance? Foi um ótimo lance Mas é... Foi um ótimo lance Só que a bola foi desfiada bem nova É Faltou... Está faltando sorte para os dois lados, né? Agora eu acho que... Mandou seguir O árbitro disse que o Robert caiu sozinho Não foi pênalti O Robert reclama O que vocês... Eu acho que foi pênalti Mas... Você acha que ele tem razão? Não foi pênalti Ele escorregou, caiu e agora... Não foi pênalti não Ele reclama Que nem o Júlio Não foi pênalti Ele... Ele estava simulando Na hora que ele... Olha que ele... De acordo com a... Deu falta do Robert de novo É... Categorias de 34 Não foi pênalti 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 Estão pegando no pé do Robert Vocês acham que ele está escorregando? Ele não se jogou Ele escorregou, né? Escorregou Vamos ver o que vai acontecer Daqui a pouco o Datena vai jogar Valeu, valeu Depois vocês voltam aqui para comentar o jogo, hein? O que? Você vai ser o comentarista principal Todo mundo vai embora Vamos ver, vamos ver Cruzamento O jogo... Ele também abandonou Agora eu estou sem comentarista Vamos lá Fernandão Sérgio Brincadeira Não foi bem o Sérgio não O rapaz pegou aí o goleiro Da Suécia Vamos lá Zé Roberto Ganha do Robert Zé Roberto O Robert ficou revoltado aí Tá difícil Vamos lá Vamos lá Lá vai ele Nádio Mansell Olha aí Tiro de meta Júlio César levou perigo Essa Bajo Club vai ser joguante no Jumetan Só para desviar Boa, boa Joga para fora Patrício salvou a Suécia em cima da linha ali Salvou bem, Patrício Salvou bem Momento importante, Patrício Tirou, botou o pé ali Jogou para a lateral Jogou bem Vida que segue Gente Gol Não sai até agora A Suécia vai conseguir no primeiro ponto No campeonato Primeiro ponto Vamos ver o que vai acontecer Olha o professor Olha o Nigel Mansell Vai, Nigel Mansell Vai, Nigel Mansell Tomaram dele O Lane se atrapalha É uma toma dele 18 de jogo Mais de 18 O gol não quer sair Onde Chico Pinheiro A vida que segue Coragem, rapaziada O Júlio César O Júlio César reclama Júlio César está revoltado Está reclamando até agora Quem vai é o Pulga Pulga que é o craque É o líder da seleção brasileira Do Amilcar O Pão Duro O Futebol Clube A gente brinca, né A gente brinca Com esse lado dos jogadores Amilcar A gente brinca A gente brinca Ela chamou o Pulga de Amilcar Tanto falando Amilcar A gente brinca A gente brinca O Fernandão não vai Lateral para a Rússia O Fernandão está reclamando O tempo todo O Fernandão tinha tudo Para fazer o gol O Patrício tirou o gol Do Fernandão O Fernandão está até agora Perda a vida Fernandão chutou em cima Do Patrício de novo Duas vezes Fernandão tem razão Duas vezes O Patrício tirou o gol dele Vou tomar um café Vou para o break Voltamos já